Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com o MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores. E ontem tivemos aí a decisão do Banco Central e o corte de juros foi de 0,25. Então eles concordaram com o que eu estava achando, como se minha opinião tivesse alguma influência. Não tem. Mas realmente eu estava achando isso simplesmente porque o mercado estava convergindo para esse consenso por conta da perspectiva de corte de juros menor ou talvez nem ter corte de juros nos Estados Unidos. Então isso pressionou o mundo inteiro a não cortar juros. Isso aconteceu com o Brasil. Nós estávamos aí numa escalada de corte de meio ponto por reunião. E essa foi a primeira quebra, acho que depois de sete reuniões, se não me engano, onde nós tivemos o 0,25. E foi uma decisão apertada, porque nós temos ali já duas turmas bem claras. A turma mais responsável fiscalmente, que é do Campos Neto, que votou pelo 0,25, e inclusive o Campos Neto, porque nem sempre o presidente vota. Ele vota só como voto de Minerva para desempatar. E ontem foi o caso que foi 5 a 4, então precisou do voto dele. E o pessoal do Galípolo, que já é da turma do novo governo, que votou para cortar meio. Então assim, está muito claro que com as próximas indicações, isso daí tende a acelerar esse viés de corte de juros, ser na marra, e principalmente no final do ano, quando assumir o novo presidente, que provavelmente vai ser o Galípolo, vamos ver cenas dos próximos capítulos. Mas nós tivemos aí, então, ontem foi depois do mercado fechado, então vamos ver a perspectiva do que vai acontecer hoje. Hoje, lembrando que nós estamos ali numa situação limite do índice, né? E o dólar está ali embaixo, numa região de suporte. Então vamos olhar o que a gente pode planejar para hoje. Mercado internacional não aconteceu praticamente nada, tá? Está bem parado ali, se decidindo qual vai ser o próximo movimento. Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício Gil Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Se inscreve também lá no Instagram, arroba MF Modé, onde tem a live de abertura todo dia às 8h15 da manhã. Então, turma, mapa de calor aqui do mundo, meio parado, né? Não tem uma direção clara. E do SP500, a mesma coisa, também está bagunçado, porque ele está decidindo se vai testar top histórico ou se vai fazer mais uma perna de correção. Eu ainda aposto em mais uma perna de correção. Já indo para os gráficos, nós temos aqui o VIX, calminho, ou seja, se o mercado quiser subir, não tem problema nenhum, a volatilidade está baixa. O juros, isso aqui não tem nada a ver com o Brasil, né? Estados Unidos, mas olha, ele reagiu aqui à média, está muito próximo dessa linha e deixou um fundo aqui que está sendo acionado hoje. Ou seja, a tendência dos juros permanece de alta por conta disso a decisão ontem do Copom, né? Isso lá nos Estados Unidos e na Europa a mesma coisa, também marcou um fundo aqui, ou seja, zigue-zague de alta. Quando a gente olha aqui o Reino Unido, mesma coisa, marcando um fundo. E o Japão é mais amassado aqui, mas o Japão vale muito a pena a gente falar sobre o Ien, né? Nós temos essa situação aqui do Ien japonês, onde ele estava aqui nesse topo dos 160, aí a semana passada teve bastante interferência, três interferências do governo. O Ien está se desvalorizando bastante, né? E aquilo que eu falei, o governo não consegue, o Banco Central, né? Ele não consegue mudar a estrutura das causas da desvalorização da moeda. Então ele só consegue interferir, gastou bastante dinheiro para fazer essa intervenção. E olha aqui, nós já estamos aqui no quarto dia de alta e provavelmente isso daqui vai vir para cá. Tem uma outra intervenção do BOD para dia 30 de maio, mas provavelmente eles vão atuar antes, né? Se chegar aqui nesse 160, vai ter briga de novo, né? Mas aquilo que eu falei, a tendência é essa daqui e ela é por causas estruturais. Então o Banco Central pode gastar bala aqui, mas vai chegar uma hora que não vai conseguir segurar, né? Isso daqui é um mau sinal lá para o Japão. Indo agora para o SP500, nós vamos passar rápido por isso daqui porque não tem muito o que falar, né? Olha só, ele continua espremido aqui, não sabe se vai fazer uma correção ou se vai testar tudo. Eu ainda acho que vai fazer um topo mais baixo, vai fazer uma correção, não sei o tamanho, mas o mais provável seria vir aqui fazer mais uma perna, né? Mas nesse momento ele não sabe o que vai fazer. A mesma coisa, a Nasdaq e o Dow Jones que continua aqui. O Dow Jones ontem até subiu um pouquinho, né? Mas continua muito perto da mesma região. O Russell 2000, ontem fez um gapzinho de baixo aqui, isso daqui é uma característica de um topo mais baixo, não é um bom sinal, né? Indo para a Europa, já aqui não andou muito, mas a Alemanha está no topo histórico, né? Novamente pronto para fazer um novo pivô de alta, surpreendentemente. O Reino Unido continua subindo, deixou aqui o topo histórico para trás, e a França também querendo fazer esse pivô. Se ela fizer esse pivô, ela vem testar tudo, que nem a Alemanha rapidinho. O Japão, nessa bandeira de baixo aqui, está prestes a acionar, se acionar essa bandeira, temos mais uma perna de baixo. E a China, hoje, querendo fazer aqui um pivô de alta, né? Ela está numa região de bastante briga e resistência. Se conseguir vencer isso daqui, é sinal de força, né? Os mercados emergentes também estão trabalhando aqui no topo da resistência, da consolidação, e o nosso EWZ, apesar de ter feito um dia de alta, olha, marcou aqui um topinho mais baixo, né? Isso daqui é inegável. Então, como o IBOV está mais forte, e ontem, depois da reunião, no fechamento, olha que saiu a notícia lá no aftermarket, ele até deu uma esticada. Isso daqui demonstra que se esse 1, 2, 3 for acionado, ele deve ir muito mais pela ponta do dólar subindo contra o real do que do índice caindo, né? Olhando aqui as commodities, reagindo, né? Então, a tendência de altos daqui foi uma correção, e ele está reagindo. O petróleo, está com cara aqui de marcar fundo, né? Vamos ver se confirma esse negócio aqui. Obviamente, ele ainda pode estar fazendo só um pullback aqui para depois cair mais, só que essa região aqui é de bastante suporte, né? Então, eu ainda aposto na tendência de alta. O minério de ferro continua na mesma região, o cobre, aqui no topo histórico, mesma região, e o ouro também continua aqui sem fazer nada, né? O dólar, você vê, eu tinha falado que tinha uma divergência, né? Que o dólar já tinha feito esse fundo aqui, estava se valorizando enquanto o juros estavam caindo, agora o juros já fez fundo e começam a subir, essas coisas se alinham, então, quem estava mentindo era o juros e não o dólar. O bitcoin, continua aqui nessa correção, um pouquinho mais baixo, vamos ver o que acontece. O ethereum também, né? Enquanto eles estiverem acima desses fundos, está tudo ok. Vamos ver o Brasil agora. Então, começando aqui pelos nossos DIs, né? Que ontem estavam aqui num dia de indefinição, vamos ver o que acontece hoje, se ele aciona essa bandeira de alta aqui ou se ele ainda vai continuar aqui na mesma região, né? Deveria ir em direção para cima, né? Porque mesmo a gente tendo cortes e expectativa de cortes, ele já estava subindo, agora, com a expectativa de redução de cortes ou talvez nem tenha corte na próxima reunião, isso daqui deve subir. Indo para o índice, olha, o índice está aqui nesse limite, né? Desta linha de tendência, então, ontem teve um dia de alta, e a gente vê aqui que na última hora, exatamente ali no final do dia, ele deu uma volatilidade aqui, né? Então, ontem nós até tivemos novamente uma compra aqui de fundo, né? Ou seja, a tendência é de alta, então, ele vem nessa região de suporte, tem compra, ela ficou meio mastigando aqui o dia inteiro e no final até andou, né? Então, deveria ter andado aqui, olha, 1.700 pontos, seria uma compra legal. Agora, vamos ver como é que se comporta hoje, né? A tendência continua sendo de baixa, então, aliás, tendência continua sendo de alta, enquanto estivermos aqui com esse zigue-zague ascendente, só tem compra e é assim que a gente tem que operar, tá bom? Vamos falar de venda só, se ele perder aqui o 129 e começar a fazer pivots de baixa, fora isso, é só compra no índice por enquanto, tá? O dólar, ele tá segurando bastante aqui nesse suporte, né? Então, ontem deu mais uma comprinha de day trade, mas depois ela acabou voltando, né? Então, na abertura aqui nesse rompimento fizemos a compra e depois você já tem que apertar um stop aqui porque ele volta, né? Mas, de qualquer jeito, olha, o fato dele ter se segurado aqui acima dessa região que era uma resistência e ele rompeu e ele voltou aqui para fazer um pullback, isso daqui agora vira uma bandeira de alta e ele, olha, hoje aqui nos 5,110 já dá para comprar o dólar, tá? Minha expectativa é que o dólar reverta essa tendência de baixa que ele está aqui, né? E ele venha novamente aqui para essa região. Então, não vejo venda no dólar, só compra. As small caps continuam aqui numa região bem enroscada, viu? Com gap de baixa ontem subiu, tá confuso, tá? O Itaú, continua no seu caminho, mais um dia de alta ontem, né? Teve volatilidade na abertura, mas está indo, né? Então, a partir desse rompimento aqui nós falamos que o destino dele é esse daqui, né? Agora, esperar o preço fazer o seu trabalho. Então, só compra em Itaú para day trade. O Bradesco, ainda continua difícil, se perdeu o fundo tem venda. O Assambi, Assambi ontem, nós tínhamos falado aqui dessa venda já há dois dias que nós estamos falando, ontem ela abriu com um gap de baixa aqui e ficou o dia inteiro enroscando. Isso daqui, independente de ela conseguir fazer um fundo mais alto e reverter a tendência, esse sinal aqui está muito baixista, né? Provavelmente ela venha aqui fechar esse gap. Como o mercado foi para cima, ontem ela não teve força para descer, mas é o movimento mais provável, então, o Assambi é venda. O Banco do Brasil continua aqui no meio do caminho, né? Ontem praticamente não saiu do lugar, mas ele tem compra para day trade para vir testar o topo. A Vale, ainda enroscada, olha, abriu com um gap de baixa aqui, difícil saber o que que ela vai fazer. E a Petrobras, ontem, acionou, inclusive, esse swing trade que a gente tinha falado, né? Uma bela de uma barra, top histórico, e esse negócio aqui tem tudo para continuar. Então, Petro é só compra, seja para swing ou para day trade, tá bom? Então, turma, é isso daí, sem grandes novidades, é tudo seguindo o caminho. Se você curtiu o conteúdo e ficou até aqui, por favor, antes de ir embora, deixe o seu like, se inscreve no canal e se inscreve lá também no Instagram, arroba mfmodest, se quiser saber mais sobre o método 10x, pode mandar mensagem para ele ou clicar no link na descrição aqui embaixo para se juntar à nossa sala e ter acesso à carteira VIP. Valeu, um abraço.